Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Hearts of Iron 4 jogando com a Itália E galera, é hora, tá? Só que antes de começar aqui de fato, eu quero colocar meus navios aqui em combate Eu quero que eles explorem ali, por quê? Porque eu preciso que isso aqui esteja verdinho assim, tá vendo? Então ok, né? O que a gente vai fazer agora, galera? Nós precisamos declarar nossas duas guerras simultaneamente, tá vendo? Então, declaramos aqui, declaramos aqui, isso não vai dar a chance dos aliados entrarem na guerra E além disso, uma coisa que nós precisamos fazer é ativar esses ataques aqui, né? Bem importante, o primeiro grande ataque que nós vamos fazer é essa saída aqui, né? Essa invasão naval aqui que é a importante do início aqui, deixa que elas aconteçam Ok, cheguei algumas complicações ali, complicações vieram, vamos forçar ali pra ganhar aquele porto Vamos ver se tem gente chegando aqui, ok? Chegou Você, por favor, pode vir pra cá, importante Tem mais gente chegando, por favor Perfeito, ok? E agora eu tenho que organizar isso aqui rapidinho, galera Deixa eu organizar e eu já volto com vocês Ok, galera, ordens manuais dadas E agora eu preciso que isso aqui termine Unidades atribuídas, what? Se não há unidades atribuídas, obviamente há unidades atribuídas What the fuck, man? O que você tá falando? Faltou aqui? Não, não faltou não Então agora eu só preciso ativar isso aqui também Esses caras irem, assim que eles resolverem irem pra mim, tá ótimo, certo? Certo, beleza, ok Finalmente máquinas melhoradas, ok? Eu consigo descer com mais coisas aqui? Aparentemente não, então isso tá ótimo Vou melhorar um pouquinho nossa artilharia Que eventualmente isso vai ser necessário E aqui eu já fiz um monte de ordens manuais aqui, tá, galera? Que a gente vai precisar Inclusive deixa eu chegar até aqui em Istambul Pegar aquele ponto lá, tá? Esses caras já estão se movimentando A gente tá tentando travar aqui todo mundo Inclusive você eu vou começar a atacar de volta Justamente pra esses caras que ficarem presos Eu preciso muito ganhar esse espaço aqui, tá vendo? A gente tá tentando ganhar esse espaço aqui Tá sendo a coisa mais fácil do universo E aparentemente meus soldados aqui estão sofrendo um pouquinho Então seria bem importante ganhar aqui, por exemplo, né? Ganhar esse ponto aqui, esse posto Opa! Não tinha visto isso aqui, galera Um segundo E aí, galera Atribuí algumas divisões aqui Aqui, por enquanto, eu não vou colocar um monte de divisões aqui Vou colocar essas aqui Que estão, ok? Depois mandar eles atacarem mais ou menos nessa direção Eu vou conseguir? Não vou, né? Então eu vim aqui por baixo Isso aqui não vai funcionar Deixa eles virem aqui pra baixo Eu já coloquei um monte de ordem manual ali Eu acho que esses caras vão morrer tão cedo Isso tá ok Isso aqui, na verdade, tá ruim Eu não posso deixar que isso aqui aconteça Vou tentar cortar a movimentação desse cara Vou tentar cortar a movimentação desse cara Eu preciso que esses caras não morram Esse cara saindo daqui não é ruim Vim pra cá Pra capturar ali alguns portos Pra ganhar suprimento Enquanto os outros carinhas aqui chegam Eles já estão atacando ali Você pode vir pra cá e ir pra cá Isso tá ok E dessas divisões aqui que estão chegando Eu gostaria que, inclusive, vocês fizessem uma linha Que eu conseguir Linha ofensiva aqui Ok Vamos pra cá E capturem o que falta aqui Legal Let's go Pronto Ok, galera A guerra tá indo bem, né Aqui A gente tá sofrendo um pouquinho mais na Turquia aqui Um pouco mais complicado Exigindo um pouquinho mais de concentração Mas as coisas estão acontecendo Com você A gente vai pegar logística E companhia de manutenção Acho que é o melhor que a gente pode fazer aqui Por enquanto, tá Quando a gente tá fazendo os tanques E de fato a gente tá devendo bastante tanque Inclusive deixa eu fazer uma coisa aqui Galera, que eu já deveria ter feito lá no início da guerra Que eu acabei esquecendo E colocar a maior parte dos meus equipamentos para ir para reforço, tá? A gente precisa reforçar essas tranqueiras aqui, tá bom? Você tá ótimo, você consegue vir pra cá Não sem passar ali, né? Avança desse lado A ideia de avançar aqui é uma boa ideia Vou fazer isso aqui rapidinho, galera Um segundo Ok, ordens manuais dadas aqui, ó Preciso dessas ordens aqui pra tirar esse cara daqui Perfeito Eu deixei um exércitozinho aqui E seria maravilhoso ganhar esse ponto aqui Mas aparentemente a gente não tá conseguindo Que é bem ruim Aqui eles têm alguns blindados O que não ajuda O que é esse... What? Tá zoando, né? Aí o cara tá zoando, porra Aí o cara tá zoando Vou reganhar isso aqui, galera Tá bom, né? Companhia de sinal de comunicação Maravilhindo Daqui a pouco a gente vai usar eles, né? Vamos pegar aqui também Companhia de manutenção Carinha daqui, ó Tá saindo daqui, tá vendo, galera? Um dia, algumas horas Pum, saiu Ok Então vamos capturar Let's go Força em fortificação Ok Vamos pegar aqui essas infraestruturas E vamos continuar nosso avanço aqui, né? Eu acho que A Grécia, ela vai Capitular bem rapidinho aqui Pelo Pelo que eu estou sentindo aqui Tá, galera? Ah, você por favor não pare Vem até aqui Você vem até aqui também Tá? Importante Let's go Ah, esses caras aqui Aparentemente não querem cair Vou tentar dar uma forçada aqui Ver se a gente consegue Ah, furar esse bloqueio aqui Tirar esses caras Conectar tudo Ter uma boa margem De De suprimento aqui E é isso Ok, galera Temos 150 pontos de novo Eu poderia Pegar isso aqui Para principalmente pegar O especialista aqui Em cavalaria, né? A gente está usando um monte de cavalinhos aqui Let's go A chifra da Grécia foi decifrada Isso é bom Vamos ativar ela aqui rapidinho Ativa aí Para a gente passar isso aqui De uma vez por todas E levamos nós Filharia de entreguerra Boa Vamos pegar a filharia nível 2 Só que está acontecendo uma coisa aqui Bem ruim As unidades aqui Vão todas ficar sem supply Se isso acontecer Ah Essas unidades aqui já eram Ok Ah E é um monte de unidade, hein, galera Uau Uau, uau, uau Tá bom Eu preciso Eu realmente preciso organizar isso aqui E essas unidades aqui Aparentemente também Já eram Coisa Ah, não Unidade, por favor, para cá Bato em retirada Rapidinho Pronto, senhores Chego lá em quanto tempo? Três dias Eu chego em quanto tempo? Um dia Perfeito, ok Deixo esses caras segurando aí na frente Eu não posso perder esse porto aqui Senão a gente está ferrado Ah E agora deixa eu organizar isso aqui, galera Isso aqui está meio quebrado, está vendo? Vamos organizar isso aqui rapidinho Todas essas divisões aqui Vamos organizar isso aqui Deu ruim Ah Vou Rapidinho, galera Já volto Ok, galera Divisões organizadas Salvo engano Eu tenho que pegar o que? É aqui A estrutura está acabando Vou terminar isso aqui Ok, terminou E agora Eu queria Não inovações alérias Não maré no strum Isso aqui não é uma ideia Vou pegar isso aqui Estou com um pouquinho de resistência A ocupação ali Mas tudo bem Continuar invadindo aqui Eu acho que Esse cara aqui vai cair agora Eu sinceramente acho, tá? Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui, galera Defesa móvel Boa Vou continuar descendo aqui Vamos com o suporte integrado agora Só que eu me ferrei aqui, galera Por uma falta de atenção, tá? Eu deixei minhas unidades Basicamente morrerem aqui Elas não tem muito o que fazer Elas não vão aguentar Essa pressão de combate aqui Eu vou tentar salvar Essas unidades aqui Fazendo o seguinte Nós vamos tentar construir aqui O mais rápido possível Uma Uma Menininha dessa aqui Vai ficar pronto dia 19 de janeiro Esses caras vão durar um ano Literalmente não sei, galera Literalmente não sei Deixa eu montar essa linha De retirada aqui Vocês fiquem aqui Pra bloquear aqueles caras ali E vamos ver, galera Vamos ver se a gente consegue Pelo menos colocar um cara ali Pra gente ganhar Um pouquinho De Pra gente ganhar um pouquinho Vem pra cá, vai Vem pra cá E daí você ataca nessa direção Faz isso Consegue fazer isso mais rapidinho Do que ficar Tentando furar essa barreira aqui Que tá infurável Isso aqui é um problema Vamos tentar resistir aqui Vamos ver se a gente consegue Chegar no dia 19 Construir pelo menos Um negocinho ali, né Pra gente colocar Suprimento de novo Nesses caras Let's go Ok, Iugoslávia Que é a nossa aeronave Não A Grécia tá pra capitular, galera Falta pouquinho Ela conta cada 22 pontos Dos pontos de vitória Se ela tiver 20 ou menos Ela já desiste da guerra Então ela tá muito pra capitular Esse cara Um desses caras pode vir pra cá O outro fica Eu preciso tomar isso aqui O mais rápido possível Tentar tomar esse ponto aqui, né Parrando isso aqui A gente consegue Provavelmente capturar Esse ponto aqui também Garantindo esses dois pontos aqui Vai ser mais do que o suficiente Então pode acertar Pode ir direto Então vai A Grécia capitulando Provavelmente vai nos dar Alguns equipamentos A gente consegue Viver aqui, né Aqui não dá pra ir mais Vamos pegar um pouquinho mais de nível aqui Nosso equipamento de infantaria Esses caras Falta pouco tempo Pra gente ter pelo menos Um pouquinho de supply Aqui pra eles Eu não posso perder esse lugar aqui Seria bem ruim 18 19 Pronto Então agora eles tem um pouquinho De supply aqui Um pouquinho de supply Só que eles estão sendo atacados aqui Ferozmente, né Vou tentar ajudar Tá Era pra ter pelo menos Cadê? What? Ah, enquanto tá atacando Não dá pra... Uh, what? Boa Tá bom A Grécia capitulou Perfeito Vamos pegar tudo ali Por algum motivo Eu não posso pegar tudo Simplesmente, né Porque Sei lá por quê Vou passar aqui um monte Ok Agora toma tudo Thank you very much Prontinho Perfeito, ok E agora, galera O que que acontece? Eu preciso fazer com que Essas unidades aqui Avancem Ferozmente Tá Ferozmente Nessa direção aqui Tá Os caras tem que avançar Assim muito feroz Só vai Porque senão Esses caras aqui Estão ferrados Aqueles caras ali Estarão ferrados Tá Além disso Esses caras aqui Podem atacar Caras aqui Não estão muito Confortáveis E por enquanto É isso Inclusive Vocês Por favor Ataquem Tá Vou perder meus cavalinhos Galera Eu vou perder meus cavalinhos Não Não Meus cavalinhos Lindos Meu negócio aqui Não vai ficar pronto nunca A gente vai perder tempo Não Não Tá bom Vamos lá, galera Vamos tentar avançar aqui Ferozmente Você Chega aqui E já Venha pra cá Cortar o caminho Daqueles caras ali Minhas unidades Esse cara Tá vindo pra cá Quero que ele já venha pra cá Pra cá E pra cá Cortar todo o supply Possível desses caras A gente fez a ligação aqui Não, né Não Tentar cortar aquilo ali Rapidamente Vamos avançar aqui embaixo também É isso A Turquia Deu muito mais trabalho Do que eu imaginava Mas assim Muito mais Insanamente mais Vocês ao invés de atacar Por favor Ataquem aqui Bem melhor That's all Você também Venha atacar nessa direção That's all Ai, minhas unidades Filharia mordenizada Ok Exército mordenizada Também vai me dar Bônus de doutrina Certo? Certo, ok Então a gente quer Logística nível 1 Maravilhindo Eventualmente a gente vai precisar De polícia militar Então já vou pegar ele aqui Só vamos Ok, galera Eu coloquei várias Das minhas unidades aqui Eu preciso continuar Atacando nessa direção Só que agora Eu vou tentar salvar Esses soldados meus aqui Eu tô tentando Diminuir aqui Nosso espaço Aqui também Tá vendo? Várias dessas unidades Deixa eu clicar nela Pra vocês vejam as movimentações Estão vindo pra cá Mania de manutenção Isso é maravilhino Porque realmente A gente vai precisar Ver quanto tempo A frente De tempo a gente tá Bastante, né? Vou pegar isso aqui Porque aquilo ali Vai ser maravilhino Pra gente Let's go Bom, esses caras Estão no modo No modo mais agressivo Possível Tá, galera Então Eles vão tentar Combater isso aqui O mais rápido possível Vamos derrubar Lembrando que a gente Tá em guerra Contra a Romênia Também, tá? Então Eventualmente eu ainda Tenho que dar um jeito Ali na Romênia Tá, galera Vamos fazer isso aqui Como é que eu estou De equipamento De mal a pior Sacar a Romênia Depois vai ser complicadíssimo Mas tudo bem A gente consegue Vamos continuar avançando Aqui, boa E galera Nós conseguimos colocar Também nossa base naval Então esses caras Agora Tem supply Eu não preciso Ficar tão preocupado Com eles não É maravilhinho Eu vou ajustar As ordens deles aqui Vou ajustar E já volto com vocês A França Aparentemente Não gostou De alguma coisa aí Tem uns parece Aceitáveis O que? É uma grande Pergunta no tempo Não faremos parte disso Não faremos parte disso Não sei o que os franceses querem Mas a gente não vai fazer parte disso França Sorry Não Não vai Poderia abandonar Os tratados dos navais? Poderia E eu poderia também Fazer propaganda de guerra Contra a Turquia Também poderia Para subir aqui Nosso suporte de guerra E aí Let's go Ok, galera Olha só nossos tanquezinhos Agora atacando, tá? 14 breakthrough É, não A gente ainda está fraco A gente está sofrendo Bastante aqui com o terreno, né? O terreno aqui não ajuda muito Então É, não vamos nos gabar muito ainda não Deixa só quando tiver planície, galera Seja bem-vindo, Degoteira Obrigado pelo falo, meu querido Tamo junto A gente está tentando Isolar esse cara aqui, né? Não está ok Fizésimo ordenizado Maravilhindo Porque realmente a gente ia precisar Forças especiais A gente não vai precisar tão cedo Vamos pegar aqui também Isso aqui Que eventualmente nós vamos querer Vamos dar uma segurada aqui Nos nossos pontos De poder político agora Porque depois a gente tem que Decidir aqui o que fazer, tá, galera? Deixa eu furar Esse foquinho aqui Ok, galera Exército da Turquia aqui Completamente cercado, né? Está bonito isso aqui Está vindo Let's go Ok, galera Esses caras Eles realmente não tem muito O que fazer agora não Agora nós vencemos em número Vencemos em muito aqui, tá? Não acho que eles vão Aguentar segurar alguma coisa, não Uma das coisas que eu queria fazer Isso aqui Era trocar aqui todo mundo Para a força policial, por favor Todo mundo está usando Regimento de cavalaria Então por enquanto está tranquilo Vamos continuar avançando aqui, galera Normalmente a infantaria é melhorada Maravilhindo Vamos melhorar nosso suporte aqui também Let's go Ok, galera Finalmente a Turquia Captulada com sucesso Não deu quase nada de equipamento Mas tudo bem A gente não quer exatamente O equipamento da Turquia De fato, galera Nós queremos muito mais Nós queremos muito mais Os recursos que elas podem nos dar aqui, tá? E agora eu tenho que começar A planejar a nossa possível Invasão naval Já que eu posso passar por aqui Tá certo, galera? Eu vou planejar ela aqui Mas isso vai acontecer No próximo episódio Quando a gente tentar Captular de fato A Romênia E galera Se a gente olhar aqui Para os recursos Se eu consigo clicar Vocês vão começar a entender Por que eu ataquei esses caras Olha só A Turquia Ela tem cromo Tem aço Certo? E a Romênia Ela tem Petróleo Então pronto, né? É tudo que a gente precisa Para fazer nossos super soldados Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Dois capitulamentos Bacanas aqui, né? Mais pra vocês Sejam vocês comigo Um abraço do Aka E até breve Tchau, tchau 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 Tchau